Tá procurando livros para ler com crianças de 8 anos? Então você chegou ao lugar certo! Olá, eu sou a Bel, eu sou pedagoga e aqui no meu canal eu te ajudo a conhecer livros com qualidade literária e a mediar a leitura com as crianças, sendo elas bem pequenininhas, recém-nascidas, talvez até ainda na barriga, até essa fase de agora, os 8 anos, quando elas já estão se tornando leitoras autônomas. Quando a gente fala sobre leitura, sobre desenvolvimento leitor, a idade mesmo, a idade cronológica, a data de universidade, não é assim tão importante. A gente usa no estudo sobre literatura, na teoria sobre leitura com as crianças, a gente usa fases leitoras. Existem quatro fases leitoras pelas quais as crianças passam até os 8 anos de idade. A primeira delas são os bebês leitores, depois vem os pré-leitores, depois os leitores iniciantes e os leitores autônomos, que é onde a gente está agora. Este vídeo aqui é o último vídeo de uma playlist, onde eu venho indicando para vocês livros que são assim, certeiros para conquistar as crianças em cada uma dessas fases, em cada uma dessas idades. E agora chegou a hora da gente finalizar, falando sobre os leitores autônomos, que são as crianças que já estão lendo sozinhas, são as crianças que já estão lendo com autonomia. É muito importante, se o seu objetivo com a leitura, com a leitura em família, é ter na leitura, nesse momento, também um espaço de criação de vínculo, de interação, de criação de memória, de aprofundamento, de relacionamento, que você continue lendo com o seu filho. É importante, sim, que ele vá tendo os livros que ele vai ler sozinho, mas é importante que vocês ainda tenham momentos de, pelo menos, conversar sobre o que estão lendo, de trocar. Se isso já foi construído desde sempre, é só manter. Mas se não é esse o seu caso, se você precisa construir isso agora, você pode entrar em contato comigo, aqui embaixo, na descrição do vídeo, que eu posso te ajudar. Através do Leitura em Família, que é o meu curso completo, onde você aprende tudo sobre o livro infantil para crianças de 0 a 8 anos de idade. Todas as informações sobre isso estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. E agora, vamos conhecer os livros que eu separei. O primeiro livro é Gil Banges, de Chris Van Augsburg. Esse livro aqui foi o livro que deu origem àquele filme que talvez você já conheça, já tenha visto na Sessão da Tarde. E esse é um livro muito bonito, é um livro ilustrado. Tem uma história, tem um texto, mas é um livro que dá para a gente ler numa sentada, né? Numa noite ali, a gente consegue ler a história. Esse livro aqui, ele tem uma história que tem mais emoção, né? Que assusta um pouco, que deixa a gente um pouco com medo, que tem várias coisas que vão acontecendo, tem aventura. Mas ele é um livro muito bonito também. Ele é um livro que tem obras de arte. A ilustração desse livro não são obras de arte, ela é muito bonita para a gente admirar, para a gente ficar observando. E não esquecer que, mesmo que as crianças cresçam, elas ainda precisam ter contato com ilustração, com imagem de qualidade. Elas ainda precisam ter esse alimento estético para a alma delas, né? Elas precisam ter essas referências de beleza que os livros ilustrados, que as belas ilustrações vão trazer. E esse aqui é um exemplo de livro que traz aventura, que traz emoção e que traz ainda boas ilustrações. A Árvore Generosa de Shel Silverstein é outro clássico. Esse é o autor da parte que falta, sabe? De vários outros livros. Eu tenho vídeo aqui no canal onde eu falo de todos os livros desse autor, na verdade. Você pode assistir para conhecer toda a obra dele. Mas esse livro aqui eu separei porque ele é um livro que ele fala sobre a vida, fala sobre o nosso crescimento, sobre os planos, sobre carreira, sobre as nossas prioridades. E ele é um livro emocionante e que conversa muito com as fases, com os pensamentos que estão ali no coração de uma criança que já está deixando de ser criança, né? A partir dos oito anos de idade, as crianças já estão começando a pensar em assuntos mais adolescentes, em assuntos mais adultos. Elas já estão começando a pensar em profissões. Talvez seja um pouco cedo. Talvez seja. Elas ainda têm tempo. Mas esse mundo adulto está se aproximando. Então, esses livros que trazem esse tipo de reflexão e trazem isso para um lugar mais de vamos nos preocupar com o que realmente importa, eles são muito legais e eles com certeza vão trazer conversas, vão abrir portas para conversas muito importantes que vocês vão ter. Por falar em conversas, conforme as crianças vão crescendo, se aproximando da adolescência, vai ficando cada vez mais difícil da gente conseguir conversar com elas, né? Lá no Eitura em Família, eu ensino para vocês algumas estratégias, algumas perguntas, algumas formas de conduzir a leitura que vão fazer com que essa ponte entre o seu coração e o coração do seu filho continue sendo transitada, mesmo com ele crescendo e passando pela adolescência e várias outras coisas. A leitura em família pode e quer ser esse momento de conexão entre vocês. Por falar em conexão, Bisa, Bia, Bisa, Bel é um livro brasileiro, um clássico brasileiro da Ana Maria Machado, que é um livro que fala sobre gerações. Nele, a personagem principal, a Bel, ela tem contato com uma foto da bisavó dela, a bisavó Bia, a bisavó Beatriz, com uma foto da bisavó criança. E aí ela começa a imaginar e conversar com essa bisavó. Ela cria dentro do coração dela uma persona para essa bisavó e ela vai se relacionando com essa outra geração. E isso vai despertando interesse dela. Então ela começa a conversar com a mãe sobre essa bisavó, ela conversa com a professora e ela vai entendendo como era essa vida dessa bisavó lá no passado. E aí chega um outro momento da história em que ela vem para a imaginação dela também a bisneta dela. Então fica uma conversa entre gerações, entre uma bisavó, bisneta e uma outra bisneta. E aí a bisneta que é bisavó também. Enfim, uma conversa entre várias gerações e a gente vai vendo a mudança entre as gerações e traz uma conversa muito interessante que valoriza esse nosso relacionamento, essa nossa ancestralidade, que valoriza as nossas raízes. É um livro muito gostoso e um livro que pode despertar o interesse até para pesquisar, para conhecer melhor quem a gente é. Ah, deixa eu aproveitar e dizer para você que o link deste livro e de todos os outros está aqui embaixo na descrição do vídeo. E sempre que você for fazer uma compra na Amazon, se você puder, faça ela usando algum link que eu disponibilizo, porque assim a sua compra vai gerar uma comissão que ajuda a manter esse trabalho aqui sem que você gaste nada a mais por isso. O quarto livro é este aqui, Matilda. É um livro que eu amo, tem vídeo no canal só sobre ele. E eu escolhi este livro aqui porque além de ser uma história super legal de uma menina que acho que tem mais ou menos essa idade, uns oito anos, então é uma história que vai se conectar com as crianças que têm essa idade também, ele é um livro que traz muitas referências de outra história, de outras histórias. Nesse livro, a Matilda é uma devoradora de livros, então ela fala muito sobre outros personagens. E aí quando a gente está lendo livros que citam outros livros, é muito legal a gente ir desenvolvendo o hábito de anotar essas referências para depois pesquisar. E assim ir criando aquela corrente, aquela coisa de uma história puxa a outra. Porque a partir dessa idade, é esperado que as crianças, que os leitores autônomos, consigam ter autonomia não só para ler os livros, mas também para fazer as suas escolhas, para ir formando o seu gosto. E uma das formas de formar esse gosto é encontrando referências. Se eles encontram em um livro que eles gostam, uma referência a outro livro, eles podem ir encontrar esse outro livro e conhecer, e assim aumentar o seu repertório. E por fim, este livro aqui, que também é um clássico mágico de Oz, que a gente leu já no Clube da Bel, Matilda a gente também leu no Clube da Bel. Então também tem vídeo aqui no canal sobre ele contando a história, como foi a experiência de leitura e tal. E esse é um livro que é muito legal, que ele agrada tanto meninas quanto meninos, né? Ele tem uma aventura, ele fala sobre sentimentos, ele tem algumas lições, assim, também. É um livro bem interessante. Mas eu separei ele mais para lembrar vocês de que quando vocês estiverem procurando referências de clássicos, né? De livros para ler com as crianças mais velhas, vocês podem sempre recorrer a essa playlist que eu tenho aqui. Essa é a playlist de clássicos da literatura infantil juvenil. Porque eu tenho esse meu projeto, que é o Clube da Bel, que é um clube de leitura para adultas, onde a gente lê clássicos da literatura infantil juvenil. A gente está indo agora, né? Já estamos. É, acho que quando esse vídeo entrar no ar, a gente já vai estar no terceiro ano de Clube da Bel. Então a gente lê mais ou menos um livro por mês. São muitos livros lidos. E esses livros, esses clássicos, diferente dos livros ilustrados, que são fininhos, né? Que a gente consegue ler rapidinho numa livraria e decidir se a gente vai comprar ou não, são livros que demandam um pouco mais. Tanto que a gente leva um mês para ler cada um. E a ideia do Clube da Bel é que a gente tem esse espaço para ler junto, para conversar sobre o livro. Você pode vir fazer parte do Clube da Bel. E ali você também vai aprender a conversar sobre as histórias. Isso com certeza vai ajudar, vai contribuir muito para melhorar a dinâmica de leitura aí na sua casa. Mas, além disso, eu sempre faço um vídeo contando um pouco da história desse livro. E assim eu crio um álbum de referência, né? Que é essa playlist Clássicos da Literatura Infanto Juvenil, onde você vai poder vir para ouvir, para entender um pouco sobre do que se trata cada uma dessas histórias. Se você não tiver tempo de ler o livro antes de ler com o seu filho, pelo menos ali você vai ter uma referência, vai saber do que se trata, vai entender se você vai querer ou não que o seu filho leia essa história. Enfim, estou aqui para ajudar vocês. E essa é mais uma forma que eu tenho de ajudar você a conhecer livros e ler com mais qualidade para a sua criança. E por hoje é isso. Chegamos ao fim dessa playlist. Se você não viu algum dos outros vídeos, já volta lá, vai vendo, porque além de conhecer livros, tem muito conteúdo, tem muito ensinamento sobre leitura para as crianças aí disponível para que você possa aprender e ler cada vez com mais qualidade com o seu filho. Muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Boas leituras e boas histórias. Tchau.